Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreve, aproveita, deixa seu like e ajuda a fortalecer o canal para a gente continuar com o trabalho. Para quem ainda não viu, esse é o quarto vídeo de uma série sobre as flautas barroca e germânica. Eu fiz mais três anteriores. No primeiro eu dei como você diferenciar uma flauta da outra, só em olhar. No segundo e no terceiro eu abordei questões históricas. Então eu falei um pouquinho da origem do dedilhado barroco, que a gente chamou de barroco em inglês, e a origem do dedilhado germânico. Então nesse vídeo é onde a gente vai tratar das questões mais polêmicas e de alguns mitos que rodeiam esse assunto, que por aí nas redes, hoje em dia com a rede de internet com essa força tamanha. Então eu vejo ainda alguns embates e algumas coisinhas. Então a gente vai esclarecer nesse vídeo. Eu vou pontuar e dar primeiro um resumo rápido sobre isso, e depois eu vou me aprofundar um pouquinho, vou procurar ser breve, e um pouquinho em cada um dos assuntos. Antes da gente ir para esses assuntos, para quem não viu, no segundo vídeo eu dei inclusive algumas fontes de onde eu retirei algumas das informações que eu passei nesses vídeos, nessa série de vídeos. Uma delas foi no site www.labflauta.org. Eu vou deixar aqui no rodapé, que é um trabalho da professora Patrícia Micheline. Ela é doutora em música pela USP, enfim, lá mesmo no próprio Lab Flauta, você não vê lá o currículo. É uma matéria super completa, esse foi um dos locais onde eu retirei. O segundo foi do blog, do Quinta Essência Quarteto, vou deixar aí também no rodapé, para vocês darem uma olhada. Quem realizou esse trabalho foi Gustavo de Francisco, para quem não conhece aí, ele é flautista do Quinta Essência Quarteto, é um dos fundadores, é professor também do Centro Suzuki, é luthier, é arranjador, enfim, é muito funcional, que eu sou até suspeito a falar, é uma das referências que eu tenho. Então vocês podem procurar lá, entra primeiro, vai lá no menu, entra no ícone de blog, e depois vai ter lá artigos, tem 20 e poucos artigos, na última vez que eu olhei, e dentre eles você vai olhar um que tem o nome, Flauta Germânica. Então é super completo também, tem muita informação boa nesses dois locais, não deixem de ir lá conferir, dar uma olhadinha, aí para se aprofundar um pouco mais no tema, lá tem muita informação, inclusive, que não deu para passar tudo aqui nesses vídeos, então não deixem de ir. Então vamos às mudanças. Quais foram as mudanças reais que aconteceram com essa troca aí nesse dedilhado? Primeiro, o alemão lá, Peter Harland, ou Peter Harland, como vocês queriam chamar, acredito que seja o Peter, ele é alemão, mas depois vocês procurem a pronúncia direitinho dele. Com a troca do diâmetro dos furos, teve três mudanças importantíssimas, e as principais, que são, a primeira delas, obviamente, é a digitação das notas que foi alterada, a principal causa da mudança dos furos, então ele alterou o diâmetro dos furos para que a digitação fosse mudada, esse foi o principal ponto dele. Outras duas mudanças significativas que aconteceram foi o timbre da flauta, mudou o timbre da flauta, de um som um pouco mais aveludado, então um som um pouco mais áspero, depois eu vou falar mais a fundo disso, e a questão da instabilidade na afinação, então causou um desequilíbrio na afinação. Então essas três coisas que eu vou colocar aí na tela foram as principais causas. mudou a digitação das notas, mudou, alterou o timbre, e mudou, e teve um desequilíbrio na afinação, essas foram as três principais. E dentro dessas três é onde surgem vários mitos e várias polêmicas. A primeira mudança foi do dedilhado, então ele alterou o dedilhado, para que o quarto grau fosse feito dessa forma. Para que vocês tenham a ciência, eu vou até me importar muitas vezes aqui, como se fosse uma flauta soprando, e eu estou com a contralda aqui na mão, né? Então a gente fala daquele Fá, mas na contralda seria o Si bemol. Então na prática, o que é que mudou aqui com essa alteração? Na digitação das notas, o que é bem falado é que a digitação da barroca é mais difícil do que na germânica. Será? Vamos ver aqui na prática. Se eu pegar uma flauta barroca e for fazer um Fá sustenido, ele vai ser feito dessa forma. Na germânica, eu vou ter que acrescentar esse dedo a mais. Isso fica muito mais evidente, principalmente na segunda oitava. Se vocês acham, muita gente defende que esse dedilhado aqui é um pouco mais difícil, e realmente é um pouco mais difícil, mas tem outros também, que inclusive em ambas as flautas também tem sua dificuldade. Se eu pegar um Fá sustenido na segunda oitava da flauta soprando, eu vou fazer dessa forma. Aqui eu só coloco esse dedo. Na germânica, eu vou ter que acrescentar esse dedo aqui. Então imagine que esse dedilhado é muito mais desconfortável e muito mais difícil, ao meu ver. Outra forma de fazer esse dedilhado é tapando aqui esse meio furo aqui de baixo, que ainda não vai ter aquela precisão de afinação e não vai ser fácil. Se eu for fazer na barroca, o Sol sustenido é dessa forma. Sol, Sol sustenido. Na germânica, o Sol, eu vou ter que fazer o Sol sustenido como se eu fizesse o Fá sustenido na primeira oitava. Então dificultou esse dedilhado. Se tratando do padrão dedilhado ser mais fácil, facilitou um, mas dificultou o outro. Então, na verdade, você vai ter que se limitar a tocar apenas na primeira oitava e na escala diatônica do instrumento. Ou seja, no caso da flauta soprano, na escala de Dó maior. Aí o pessoal diz, não, mas Alex, é sempre melhor trabalhar na escala de Dó maior e tal, e facilita o dedilhado. Só que, quem fala geralmente, acaba esquecendo que a flauta doce tem uma família bem extensa. E vamos aqui ver as mais utilizadas hoje em dia, as flautas afinadas em Dó e em Fá. No caso das flautas afinadas em Fá, que é o caso da Contralto, se você for fazer a escala de Dó maior nela, você vai ter que fazer isso aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso na flauta barroca. Se você for fazer essa mesma escala de Dó maior na flauta germânica, Contralto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, aí você vai ter que fazer o Si, você vai ter que fazer aquele dedilhadozinho lá que a gente já tinha falado, ou esse. Então, até para a escala de Dó maior, quando se trata de instrumentos afinados em Fá, você vai ver que tem essa dificuldade. E na barroca já tem essa facilidade na escala de Dó maior. Você for fazer notas naturais, inclusive, você vai fazer um Sol, você vai fazer Lá, você vai trocar pelo Si, Olha o que acontece, Si, Dó. É simples, Dó, Si, Lá, Sol. Então, você vai ver que tem também essa questão da facilidade na flauta barroca. Então, por isso que eu preferi trazer também à tona essas coisas, porque não só existem flautas afinadas em Dó. Existem flautas afinadas em Ré, em Sol e vários outros. Tem uma família extensa aí que se você for a fundo pesquisar e procurar, você vai ver que não são só as flautas afinadas em Dó. E entrando aí na questão de afinação, isso fica muito mais evidente na segunda oitava. Então, o que é defendido é que realmente, para você fazer na primeira oitava da escala de Atônio, que é você fazer de uma forma, vamos dizer, mais intuitiva. Você tira um dedo lá atrás do outro. Só que para você ter esse ganho aí de dedilhado mais facilitado e não ter tantos problemas com afinação, vai pressupor que você vai utilizar a flauta doce apenas na primeira oitava, você não quer ter problemas mais sérios de afinação, e ter essa facilidade aí do dedilhado aí desse quarto grau feito dessa forma. Então, você pega um instrumento tão versátil e tão completo como é a flauta doce, com um leque enorme de possibilidade, você vai se limitar em tocar apenas na primeira oitava, se você quer ter um pouco mais de qualidade. Então, eu acho que é bem complicado você pensar dessa forma. Se tratando de afinação, quando vai para a segunda oitava, o que quer dizer essa questão da afinação na prática? Um dos maiores mitos falados é que você vai conseguir afinar com o sopro. Isso é verdade, Alex? É mais ou menos. Quando eu faço essa nota aqui, se eu pegar essa nota isolada, ajustei a flauta e vou lá, controlo com o ar, com o sopro, eu consigo afinar? Se você pegar um afinador, você pode fazer esse teste. Pegar um afinador, você vai conseguir afinar? Vai. Essa nota. Só que o que acontece? Como essa flauta não dizem equilíbrio na afinação, vão ter notas que você vai ter que soprar com menor pressão e menor quantidade de ar para conseguir uma afinação razoável e outras que você vai ter que soprar muito mais do que deveria para você conseguir afinar? Se você afinar uma nota lá com o sopro, você vai acabar desafinando outras. Se você ajustar e dizer que com aquele sopro você vai conseguir afinar uma, mas quando você vai fazer isso com várias notas, como você vai mensurar isso? Então não tem como, ela tem problema sim. A questão do timbre, outro mito que é muito falado é que a flauta germânica é de resina, no caso de plástico, e a barroca é de madeira. Isso não é verdade, é mito. Existem flautas, tanto de madeira como de resina, de ambas as digitações. Obviamente as de madeira, a maior maioria hoje em dia fabricadas, são barrocas. Se você pegar dois modelos iguais, se eu pegar a Série 20 e os dois modelos barroca e germânica, você vai sentir essa diferença no timbre. Entre essas duas, no mesmo fabricante, e eu vou dizer a vocês, eu tive as duas, aquela flauta que eu mostrei em um dos vídeos, ela é minha, foi eu que utilizei, e quando você pega, se você pegar, você já toca uma flauta germânica e troca pela barroca, assim é, na hora você já percebe essa diferença enorme no timbre e na afinação. Outra vantagem de você ter uma flauta barroca é a família. Hoje em dia, as famílias, principalmente como eu falei antes, as famílias, as flautas maiores, principalmente, você vai ver, inclusive as de resina, você vai ver que elas só são fabricadas, basicamente, na digitação barroca. Então, você tem a possibilidade de tocar a família inteira com um dedilhado. Se você começar na germânica, você vai ter uma hora ou outra, se você quiser se aprofundar e tocar outras flautas, você vai ter que trocar, né, por uma flauta aí, barroca, e você vai ter que aprender esse dedilhado. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, se eu esqueci de falar alguma coisa, deixem aí nos comentários, eu respondo todos os comentários, se quer dar alguma sugestão para vídeos, deixem aí. Lembrando que agora, eu vou fazer uma série aí de algumas, algumas músicas mais fáceis, e outras músicas aí, que já estavam previstas no canal, então, vou fazer uma sequência de, pelo menos, umas 8, 10 músicas, mais ou menos, para depois a gente voltar a falar sobre alguns assuntos, mas, podem deixar aí nos comentários, algum assunto que vocês queiram que eu trate, ou alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, eu posso responder também. Ok? Então, espero que tenham gostado dessa série, aproveitem, repassem essas informações para o máximo de pessoas que vocês puderem, e, a gente se vê no próximo. Música Música Amém. Amém.